E aí, galerinha, ó, meu irmão veio aqui passar a roçadeira aí, ó, pra dar aquele talento, vai ficar top, galerinha, ainda falta roçar o tanque de peixe, ali em cima, ali, ó, tudinho, ali, ó, vai ficar top, hein, chique, bacanizado, olha como é que tá ficando já, tá dando outra cara já, ó, só o ouro. O negócio é chique, hein, vai ficar top. Nossa, o bagulho voa longe, véi. Oi, barulho. Rapaz, agora vai ficar top, hein, vai dar outra cara já, tá o matagal, ali também, ó, tá o matagal perto do tanque de peixe ali, ó, aqui atrás também ali, ó, vai ficar top. Olha aqui, galerinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a caixa que já tá aí, que top, ó, top, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, ó, dá outra cara, hein, galerinha, ó, mata grande. Agora vai ficar só o ouro, vai ficar chique, bacanizado. Tá, porra, as pedrinhas voa longe, hein. Ó, 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 é. Ó, ó. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal